abrimos a vala até lá vê, vou até mostrar tudo vou até mostrar tudo, fica até o final vai passar por aqui, vai passar por aqui, vai entrar naquele lado, beleza? vai passar por aqui, vê onde vai entrar é muitos metros, olha lá, acho que vai já que já contamos esse é o material que estamos a usar das torneiras, essa é a torneira de segurança que vamos usar na montobomba vamos usar, essa é a curva de meia número 20, meia união união de meia a torneira de meia a torneira de meia a torneira de meia que você vai usar da meia vai ter duas torneiras lá fora para poder regar as plantas mas esse esse sistema vai ter na motobomba mas hoje vamos fazer a instalação da tubagem, beleza? curva com rosca essa curva com rosca essa curva com rosca não se confunda essa curva com rosca essa rosca vai entrar aqui vei esse vai ligar neste vei por isso que serve curva com rosca beleza? vamos lá na prática 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau